Estamos começando o ano, qual mensagem a doutora Rosângela deixaria para os nossos seguidores? Ai, é muito legal. É uma mensagem... Oi, tudo? E a mensagem desse ano que fica é que todo o seu fracasso de 2022 sirva como um impulso para você fracassar em 2023. E tá tudo bem. Tem que ser realista, né? Depois dessa eu não tenho mais nada que perguntar. E as pessoas que estão perguntando aqui vão me xingar, preciso perguntar as perguntas das pessoas. A Patrícia tá perguntando qual o seu maior sonho. Agora eu vou te falar bem a verdade. Tô meio zerado de sonho agora porque era praça. Agora tô zerado. Tô zerado de sonho. Preciso de verdade. Eu sempre falava assim, ó, não tenho sonho. Ah, um carro, não sei o que. É isso aí, a gente compra, vende, isso aí. Cara, dia 15 de fevereiro você tá gravando comigo. Ah, maravilha. Que prazer. Porque, de verdade, eu tô... Pode marcar na tua agenda. Muda pra São Paulo. Eu até conversei com um amigão meu no dia e ele perguntou, e aí, como é que tá agora? Depois que a gente gravou, tá um vazio. Agora eu vou ter que descobrir um novo sonho. O que eu vou fazer agora? Mas, de verdade, foi pra mim uma realização... Eu fico muito feliz. É muito difícil. Eu me sinto realizado quando vejo isso. Ah, que demais. Foi pra mim, foi de verdade. Saber que eu posso ser útil a alguém, quando eu vejo, quando o Paulinho, quando o Manfrini, que foi o Paulinho agora, foi embora, muitas pessoas pensavam que eu ia ficar zangado com ele. E ela tinha testemunha, estava do meu lado. Eu incentivei. Falei, cara, vai embora. Seu trem chegou, pega e vai embora, cara. Vai ganhar dinheiro, vai ser feliz. Amanhã a praça acaba. Como é que você fica? Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa que foi lá por um cachê pequenininho. De repente, tem três apartamentos, dois automóveis blindados, tem um sítio, tem isso. É maravilhoso. Isso é o troféu que eu tenho. Ah, que demais. O troféu que Deus me dá não é o troféu imprensa. Não é o Roquete Pinto do passado. Que era também um troféu muito famoso. O troféu é esse. Saber que eu pego uma pessoa, como o Popertone, por exemplo, não é cria minha, mas começou comigo. Esse cara é outro gênio. É engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Ele está fazendo cortela agora. É muito engraçado. Muito bom. Muito engraçado. Tem uma aqui. Qual foi a história quando você apareceu de Jesus para um repórter da Ana Maria Braga? Isso eu sou. Eu gosto muito do Dariana Sassuna, né? Que o Chico e o João Grila. Minha vida é sempre isso aí. Eu comecei a fazer stand-up. Eu falei, eu fui no negócio de Faustão. Não me passaram no teste. Eu cheguei em casa e fiz um cartaz assim, Indibem, stand-up, contrate para o seu evento. Assim, isso é a vó. E aprendi fazendo. Aprendi fazendo errado e tal. E aí um dia, a gente quando é jovem, eu tinha muito o impulso de eu vou ser disruptivo, eu vou chocar, eu quero fazer uma coisa, sabe? Rebelde, sem causa. E eu comecei a escrever um texto sobre Jesus. Sobre como seria Jesus no dia de hoje, stand-up. Só que eu era cabeludo e barbudo. Eu falei, ah, melhor. Eu vou fazer Jesus. Só que a minha tentativa, eu contei isso no Danilo, foi completamente fracassada. Porque o meu texto era uma mensagem cristã. Eu fui fazer esse show, depois eu fazia esse show no... Ah, tá lá de Jesus. Eu fui fazer esse show, eu fazia igreja evangélica esse show. Me sustentou um tempão. Porque era tipo Jesus falando que ele não entendia. Tipo, ah, naquela época eu tinha 12 seguidores e um acabou comigo. Imagina agora que eu tenho 30 mil no Twitter. Era uma loucura. Era Jesus perdido assim. E tinha quase uma mensagem cristã atrás. Eu comecei a fazer esse show em igreja e não sei o quê. E aí começou... Eu sempre fui... Não é mercenário. É que eu precisava de grana. Ah, eu comecei a ganhar grana, então agora é isso aqui. E aí eu fui pro Rio pra esse evento. E o Pix era uma premiação de internet que bombava na época. E aí, tipo assim... Sabe aquela coisa? Eu só tinha sempre uma carta pra jogar. E aí eu fui pro Rio e foi esse evento. E eu falei, vou levar a roupa de Jesus. E esse evento é onde se encontravam as celebridades da internet na época. Isso foi em 2012. Aí eu fui e levei a roupa de Jesus pra ir no negócio, né? Aí quando eu entrei... Todo mundo começou a tirar foto comigo. Porque eu tava vestido de Jesus, obviamente. Só que tinha muita gente famosa no evento. Aí tinha um repórter da Ana Maria Braga. Fazendo aquelas reportagens assim. Os famosos da internet, sabe? Essas coisas. E viu todo mundo tirar foto comigo. E pensou, esse cara é famoso. Aí perguntou pro meu amigo. Quem é ele? Ele é famoso. Meu amigo teve uma agilidade muito grande. Falou, ele é o Jesus da internet. Ele tá bombadíssimo. Ele lançou um vídeo que estourou o Brasil inteiro. E aí passa um rapaz assim. E é o repórter esse. E pergunta assim, tu conhece ele? E aí o grupo fala, sim, ele é Jesus. E aí eu gravei dentro da entrevista como se eu fosse estouradíssimo na internet. Saí na rua, fiz o vídeo. Postei o vídeo. Daí aconteceu o contrário. O vídeo deu certo por causa da entrevista. Foi completamente o contrário. Mas, claro, na época da certa era um vídeo com 10 mil visualizações. 20 mil visualizações. Mas foi uma grande mentira. E eu sustentei essa mentira. Foi uma grande mentira. Eu sustentei lá em Porto Alegre. Eu lancei meu show solo. Vendi a show corporativo com essa mentira. Aí eu botava... Eu fazia cartaz do show e botava a logo da Globo embaixo. Destaque no programa mais você. A Nossa Senhora fala no alto da comparecisa. A esperteza é a arma do pobre. É o que a gente tem que fazer pra eu saber viver. Então, a logo da Globo embaixo parecia que eu era um galã da novela, assim. Legal. Muito bom. Tem uma aqui bem legal. É da Gisele também. Acho que é só fã, Gisele. Pede pro índio contar sobre o inseticida vencido que a mulher usou para matar a barata. É isso. É um vídeo da Rosângela que a gente fez. Que foi o ao ar hoje. Que a mulher é uma responsabilidade, né? Uma paciente minha, ela matou a barata e quando ela foi ver o inseticida estava vencido. Quer dizer, que irresponsabilidade, né? Podia fazer mal pra barata. Podia dar diarreia. Isso é uma história que é do meu pai. Isso é uma história do meu pai. E meu pai falou, tem que comprar veneno, não sei o que, pra barata. E a minha tia, que é casada com o meu pai, falou, mas tem veneno ali. Aí o pai disse, não, não, mas acho que aquele veneno tá vencido. Como que o veneno tá vencido? Como que é o momento que ele deixa de fazer efeito, né? Então essas coisas, eu anoto isso e um dia vira um vídeo. É isso, essa história do veneno vencido. É difícil fazer o personagem sentar com ele, sentar com o cabelo, com a roupa? Não, não, porque eu sou bem de boa. Eu, às vezes, não gosto de fazer pra não quebrar a imagem das pessoas, entendeu? Quebrar a imagem. É. Eu evito fazer mais por isso, mas não que seja difícil. Dia 4 do 3, no Teatro Renascense, com causos. Em São Paulo, com o show Causos de Família. De Família, aqui em São Paulo. Que dia é cada semana? Dia 4 do 3? Não sei, irmão, deixa eu ver. Sábado. Me convida? Por favor. Você tá convidado, intimado. E eu te convido pra ir dia 15 de fevereiro, na SBT. Todo prazer, você... Manda o texto. Ou manda o texto ou vou improvisar. Eu prefiro que você improvise. Então, perfeito. Porque aí eu entro na hora que eu achar que eu devo entrar. A gente joga. Não, vai ser maravilhoso. Gostaram desse corte? Então você siga o nosso canal, porque... Pode é nosso. Música. 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 Legenda por Sônia Ruberti